Foi difícil acordar hoje de manhã? Talvez você seja mais um entre os que negociam minutos a mais com o despertador. Seguimos resignados o roteiro da vida real, sabendo que não nos resta outra escolha, a não ser assumirmos o nosso papel na sociedade, nos esforçando para correspondermos às expectativas do chefe, esposa, marido, filhos, amigos. Mas, e você? O que espera? Construímos nossas vidas sobre estruturas que já estavam aqui quando chegamos. Afinal, todos fazem a mesma coisa sempre, certo? Acreditamos que não nos resta alternativa a não ser simplesmente aceitá-las. Vestimos os uniformes, penduramos os crachás, seguimos as regras, nos adequamos às demandas, pagamos os impostos, muitas vezes, suprimindo o que de fato nos habita. Por que eu estou falando isso agora? Talvez para lhe questionar se esse caminho que você está agora é realmente o seu caminho. É nele que você gostaria de estar? Isso tem a ver com você de verdade? Essa é sua vida? Infelizes os que constroem seus dias a partir das necessidades financeiras, do medo, da culpa, preenchendo todas as suas ambições pelo desejo do reconhecimento alheio. Um dia você foi ligado na tomada e apareceu aqui. Sem nenhuma consciência foi gerado e cuidado para que chegasse até esse instante. Todos os seus caminhos se trouxeram para o hoje, para essa tela de computador, para esse lugar, nesse dia, nesse segundo. Saiba, foi você quem quis assim. E agora, para onde irá? Não me refiro exclusivamente à navegação pela net logo após você ver esse vídeo, mas também o que fará com o que está ouvindo. Como a maioria das mentes atuais, a sua está sobrecarregada de informações, mas qual delas guardará por considerar relevante? Será que você não está programado para arquivar apenas o que contribui para manutenção do que já está? É você quem determina para onde vai a partir de suas escolhas. É você quem escolhe. Você. São suas prioridades que revelam que tipo de coração tem. Talvez você não veja agora outros caminhos. É possível que queira mudar algumas coisas, mas nem saiba como. Preste atenção. Isso vale para absolutamente tudo. Os caminhos, todos eles, existem em você. Aí dentro vivem todas as possibilidades que te transformariam em qualquer coisa. A única questão é você. Você vê. São seus olhos que iluminam seus passos, que definem o que você consegue enxergar. A luz que sai deles é a que habita seu coração. Seus caminhos revelam quem é você. Então, o que você precisa mudar? Independente do que seja, comece pela sua mente. Nada mudará de verdade se antes você não mudar sua mente. Alimente-a com o que faz bem. Sorva bons pensamentos. Olhe por outras perspectivas. Ouça boa música. Leia bons livros. Tenha pensamentos construtivos. Enxergue o lado bom das pessoas. Se há bons pensamentos, que habitem seu interior. Abra mão da auto-vitimização. Deixe de adular seus traumas. Fique perto de quem agrega. De tudo que construa um ser humano melhor e principalmente. Perdoe. Perdoe-se. Livre-se do gigantesco peso da mágoa, da vingança, do justicismo, seja ele de que natureza for. Se seu interior for bom, seus olhos também serão. E consequentemente, seus caminhos também. Dificuldades e dores todos temos. Mas quando você está em paz, o choro não significa desespero. A dor não tangencia caminhos. A escassez vira apenas contratempo, oportunidade para amadurecer. Quer repensar seus caminhos? Então comece pelos caminhos que ninguém vê e que estão aí, dentro de você. Mude sua mente. Fazendo assim, todos, absolutamente todos, os seus caminhos refletirão aquele que antes mudou em você. Não existem fórmulas mágicas, não sei quantos passos para não sei o que lá, ou qualquer outro ritual que substitua o fato de que seus caminhos refletem quem você é. Antes de mudá-los, mude sua mente. Você só precisa perceber. mude sua mente. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto